Eu sou o medalhista de ouro mais antigo no Brasil, que ainda não morreu, porque os dois antes, que era no tiro em 1920 e salto triplo, eu conheci bastante, fizemos até novo no Brasil e tudo, foi em 1952 e 1956, passou 24 anos e nós ganhamos em Olimpíadas de 80 anos todos. E o que mais mudou para mim foi a cobrança, naquela época ninguém cobrava nada, o Brasil não valia nada, ninguém acreditava nada, a não ser futebol. O fundamental é o povo inteiro praticar esporte na medida saudável. E se precisa de um pouco disso, e se aparecer alguém com alguma habilidade específica, tem que ser detectado já na escola primária praticamente, não na faculdade ou fora desse tipo, e tenha uma chance, porque nem todo mundo tem dinheiro para se locomover e treinar e tal. Música Música